Após nove filmes, todos nós, assim como o Dominique Toretto, estamos carecas de saber sobre Viloso e Furioso e seu protagonista. A franquia recentemente completou 20 anos desde o lançamento do primeiro filme, de 2001. O que nem todos sabem é que o filme foi inspirado em uma história real. Um piloto dominicano, corridas ilegais de rua e carros asiáticos tunados. Todos esses elementos estavam na reportagem escrita em 1998, que três anos depois daria origem ao primeiro filme. Publicada na edição de maio de 98 da revista norte-americana Vibe, a reportagem escrita pelo jornalista Kenneth Lee contava a história de Rafael Esteves, apelidado de Corredor X. Esteves, atrás do volante de seu Nissan ZX300, era um dos maiores nomes do submundo dos rachas em Nova York. Após largar os estudos aos 16 anos, o jovem sempre foi alucinado por velocidade, se tornou mecânico. Boa parte do dinheiro que ele ganhava ia para o seu próprio carro, com o qual já competia nas corridas de rua. Após anos de experiência, o dominicano era conhecido como o mais rápido piloto de Manhattan, não deixando chance nem para os outros corredores e nem para a polícia, que vivia na cola dos competidores. Na época da reportagem, Esteves estava queimando seus primeiros litros de gasolina como um piloto profissional, em corridas de arrancada, as famosas drag races. Naturalmente, ele se saiu muito bem nisso, conquistando prestígio e patrocinadores que o permitiram seguir sua paixão fora da clandestinidade. Após ler a reportagem, o diretor Rob Cohen convenceu a Universal a produzir um filme baseado na história de Esteves. E assim começou o projeto, que resultaria no primeiro filme de Velozes e Furiosos, onde Brian, ainda policial, se infiltra no mundo dos rachas, mas acaba se apaixonando pela Irmã de Dom. Em 2015, a revista Vibe juntou novamente Kenneth Lee e Rafael Esteves em um vídeo para falar sobre carros, Velozes e Furiosos e um pouco da história real. Ninguém pode entender por que eu fiz a história aqui. Porque, na época, ela estava crescendo na Califórnia. E, como você viu no filme, era como, babes, biquinis e DJs. Aqui, era uma coisa completamente diferente. Você sabe, ter um carro em Nova Iorque é absolutamente louco. Não há razão de você ter um carro. Eu não tenho um carro agora. E, a maioria dos carros aqui, não só tinham carros, mas eles estavam gastando todo o seu dinheiro com o carros. Então, eu senti que fazer isso aqui foi muito mais urgente do que fazer isso em Southern Califórnia, onde você inherited de uma geração para o outro. A West Coast coisa foi mais... É como um partidão. É como um partidão e ir para o treco. O que é isso aqui, é mais de uma geração. Nós estávamos na rua, e foi ilígalo.